E aí galera, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Acesse as playlists e prepare-se para a prova do SENAI. Vamos concluir a resolução da prova do SENAI CGE 2147 de 2018, dos cursos superiores de tecnologia. Questão 27. A média aritmética dos números, essa dízima periódica 0666, 1 sobre 2 e 0,2 é igual a? Olha, vamos começar pela dízima periódica. Você lembra que se a dízima é de período simples, basta dividir o período por 9? No caso, esse período é igual a 6, então teremos 6 sobre 9. Olha, 6 dividido por 9 é igual a 066666, infinitamente. Simplificando aqui por 3, teremos 2 terços. Meio é meio mesmo, então não vamos mexer com ele. E 0,2? Bom, 0,2 são 2 décimos, que simplificando dará 1 quinto. Agora vamos para o cálculo da média aritmética. 2 terços, mais meio, mais 1 quinto, dividido por 3, porque são 3 números. Agora, como os denominadores são diferentes, temos que calcular o MMC entre eles. Como os 3 são primos, basta multiplicá-los entre si. 3 vezes 2, 6, e 6 vezes 5 é igual a 30. Agora o passo é encontrarmos frações equivalentes com o denominador 30. Então, 30 dividido por 3 é igual a 10, e 10 vezes 2 é igual a 20. 30 dividido por 2 é igual a 15, 15 vezes 1, 15. 30 dividido por 5 é igual a 6, e 6 vezes 1, 6. Tudo sobre 3. Como os denominadores são iguais, agora podemos somar 20 com 15, com 6. 20 mais 15, 35, mais 6, 41. 41, 30 avos, dividido por 3. Lembrando que 3 inteiros é o mesmo que 3 sobre 1. Agora temos uma divisão de fração, e vamos calcular os extremos e meios, porque assim é mais simples. Então, 41 vezes 1, 41, e 30 vezes 3, 90. Logo, a média aritmética é 41, 90 avos. Alternativa B. Questão 28. O hexaedro truncado é um sólido geométrico de Arquimedes, obtido a partir de cortes parciais de todos os vértices de um hexaedro. Sabe-se que o hexaedro truncado possui 6 faces octogonais regulares e 8 faces triangulares regulares. O número de vértices e o número de arestas desse sólido, respectivamente, são iguais a... Olha, o que é um hexaedro? Hexa quer dizer 6. Então, um hexaedro nada mais é do que um cubo. Agora, um hexaedro truncado tem cortes em todos os vértices. Então, cortando todos os vértices do cubo, ficará assim. E aí, ele apresentará 6 faces octogonais e 8 faces triangulares. Por quê? Porque são 8 vértices. Fazendo-se um corte em cada vértice, teremos 8 faces triangulares. Agora, vamos calcular a quantidade de arestas. Olha, se são 6 faces octogonais. E um octógono tem 8 lados, então, 6 vezes 8, 48. Agora, são 8 faces triangulares. O triângulo tem 3 lados, então, 8 vezes 3 é igual a 24. 48 mais 24 é igual a 72 arestas. Só que tem um detalhe? Cada aresta serve para 2 lados. Concorda? Então, quando fazemos esse cálculo, estamos contando cada aresta duas vezes. Por isso, vamos dividir por 2. 72 dividido por 2 é igual a 36. Bom, o número de arestas é igual a 36. Agora, vamos calcular o número de vértices. E qual é o total de faces? Bom, se são 6 octogonais e 8 triangulares, logo são 14. Agora, para calcular o número de vértices, temos que utilizar aqui a relação de Euler. que diz o seguinte, a quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual ao total de arestas mais 2. Então, vértices mais o total de faces, que é 14, mais o total de arestas, que é 36, mais 2. 36 mais 2, 38. Passando-se 14 para o segundo membro, 38 menos 14. Logo, o total de vértices será igual a 24. Portanto, a alternativa A, 24 vértices e 36 arestas. Questão 29. A solução do sistema linear é uma terna ordenada x, y, z, cujo valor da sentença z menos x mais y é igual a... Bom, temos aqui um sistema com três equações. E, primeiramente, observe que a primeira equação tem múltiplos de 2. Então, vamos simplificar aqui, dividindo tudo por 2. Teremos x mais y mais z igual a 6. Agora, para resolver este sistema, vamos fazer assim. Vamos isolar o x aqui na primeira equação. Então, x ficará igual a 6 menos y menos z. Vamos pegar o valor de x e substituir nas outras duas equações. Vamos começar por aqui, pela segunda. Então, substituirei o x por 6 menos y menos z. Copio o restante da equação. Agora, vamos resolver até onde dá. Olha, negativo y mais 3y, 2y. Negativo z mais 2z, 1z. Passo 6 para o segundo membro. 13 menos 6 é igual a 7. Paramos aqui e vamos para a terceira equação. No lugar do x, colocaremos 6 menos y menos z. O resto, copio igual. Aplicando a propriedade distributiva, teremos 4 vezes 6, 24. 4 vezes negativo y, negativo 4y. 4 vezes negativo z, negativo 4z. E copiamos o restante. Vamos dar uma simplificada aqui. Negativo 4y mais 2y, negativo 2y. Negativo 4z com negativo z, negativo 5z. Vamos passar 24 aqui no segundo membro. 5 menos 24 é igual a negativo 19. Agora, vamos resolver um sistema com essas duas equações. Vou resolver pelo método da adição. E assim, olha, vou simplificar aqui. 2y com negativo 2y. z menos 5z é igual a negativo 4z. E 7 menos 19 é igual a negativo 12. Vamos multiplicar por negativo 1. E teremos 4z igual a 12. 4 vezes quanto, que é igual a 12? 12 dividido por 4, z é igual a 3. Se 2y mais z é igual a 7, vamos encontrar o valor de y. 2y mais 3 é igual a 7. 7 menos 3 é igual a 4. 2 vezes quanto, que é igual a 4? 2 vezes 2. Agora, vamos para o valor de x. x é igual a 6. Menos o valor de y, menos o valor de z. Então, 6 menos 2 dá 4. 4 menos 3 é igual a 1. Mas a questão quer saber quanto é o valor de z menos x mais y. Então, 3 menos x, que é 1, mais o y, que é 2. 3 menos 1, 2. E 2 mais 2, 4. Alternativa E. Questão 30. Calma que está acabando. Na figura a seguir, S e T são retas paralelas. A medida em graus do ângulo y é igual... Olha, como encontrar a medida y? Você já pensou nisso? Vamos traçar aqui. E aí teremos um polígono. E aqui teremos um ângulo de 90 graus e aqui outro ângulo de 90 graus. Dividindo esse polígono em triângulos, temos 3 triângulos. E a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Então, 3 triângulos vezes 180 dá um total de 540 graus. Isso significa que este polígono tem 540 graus internamente. Agora ficou fácil encontrar o valor de y, porque 120 mais 90 mais 90 mais 160 mais o y tem que dar 540. Olha, 90 mais 90 dá 180. 180 mais 120 dá 300. 300 mais 160 dá 460. Passando-se 460 aqui no segundo membro, olha, teremos 540 menos 460. Logo, y é igual a 80 graus. Alternativa C. Bom, é isso. Acabou. Ficamos por aqui. Mas eu te encontro na resolução dos próximos vídeos. Valeu? Não se esqueça aí do like, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.